E é linda demais, né? Obrigada, meu amor. Gente, essa mulher é uma grande revelação. Eu tava o tempo todo ali assistindo. É um show, né? Um show completo, assim. Ela toca divinamente, canta divinamente. E eu fico encantada quando assistindo. Ela tá assistindo assim pela primeira vez. E é linda, gente. Merece demais os aplausos de todo mundo. Olha, eu fico toda besta, assim. E ela mandou pra mim que eu sou uma referência. Pra mim, eu fiquei tão feliz. Com certeza. Então, eu sou uma boa referência. Quem nunca escutou, né? Isso me orgulha muito. Muito obrigada. Cristina, você realmente me representa. Você me representa e acho que representa todas nós. Mulheres fortes. Obrigada. A gente precisa ocupar esse espaço que é nosso, minha gente. Vamos tocar, vamos cantar, vamos ocupar o nosso espaço. Precisamos disso. E a música tem esse poder, né? Tem, tem. Tem esse poder de união. Veja quantas pessoas, né? Estão prestigiando a gente. Quantas mulheres cantando e encantando. Vamos embora. Vamos embora. A gente vai falar demais. Gente, eu tô até comendo aqui desse pessoal, dessas feras que tão aqui. A gente nem ensaiou, mas não precisa. Vamos cantar. Vamos lá. Gente, eu tô até comendo aqui desse coração, desse coração que ainda é seu. Diga que meu pranto é covardia. Diga que meu pranto é seu. Mas não esqueça que você foi meu um dia. Vamos lá. Diga que já não me quer. Deve que me pertenceu. E eu mostro uma ponta molhada. Ainda marcada pelo beijo seu. Diga que já não me quer. Diga que já não me perteneceu. E eu mostro uma ponta molhada. E eu mostro uma ponta molhada. Ainda marcada pelo beijo seu. Diga que já não me perteneceu. Pise me machucando com jeitinho Nesse coração que ainda é teu Diga que o meu pranto é covardia Mas não esqueça que você foi meu dia Diga que já não me quer Negue que me pertenceu E eu mostro uma boca molhada Ainda marcada pelo beijo seu Diga que já não me quer Negue que me pertenceu E eu mostro uma boca molhada Ainda marcada pelo beijo seu Eita que presente! Vamos continuar? Vamos continuar! Vamos nessa live que tá gostosa, hein? Agora eu tô vendo. Vamos lá!